Bora lá, parte 9 do nosso capítulo de Elden Ring. Galera, hoje a gente vai se dirigir para Nocron. Hoje não, agora, né? Vamos se dirigir para o Nocron. Lembrando que em off, dessa vez, eu desbloqueei as grandes runas que a gente tinha. A gente tinha algumas grandes runas no inventário, só que eu não conseguia usá-las, né? Eu olhei lá no inventário, lá, enfim. Fui nas torres devidas de cada uma delas e ativei as runas. No momento, eu tô com a runa do Gotryl, que é ativada. Eu não sei se eu já coloquei na tela, eu vou colocar agora as outras runas. Eu acho que a do Radan, ela aumenta PV, PV, stamina e acho que carga de equipamento, algo assim, né? Eu não sei. E tem a do Rickard, que é aquele bicho, o último boss que a gente enfrentou lá da espada blasfema. Que ele, por hit, recupera a vida, né? Lembrando que tem que ativar isso aí com o arco de runa. É quase como se fosse um braseiro, então não é algo que eu vou usar toda hora, né? Bom, chegamos aqui em Nocron, né? Aqui não tem muito o que comentar. Eu saí correndo aí e pulei nesse lugar aí, porque eu sabia que aqui em cima tinha um item. É o item que eu mais detesto, porque pra quem não sabe, não é a primeira vez minha jogando esse jogo, óbvio. Eu zerei nessa tocha aí, espectral. E não foi legal passar a Malenia nele, né? A Malenia, inclusive, eu tive que passar com outro summon, porque eu não tava conseguindo... Bom, deixa pra lá. Enfim... Bom, peguei todos os itens, saí ruxando pra onde eu achei que era pra ir, né? Aproveitei pra bater nesses bichinhos aí, pra ver quanto de alma eles davam. E eu tava afim de bater em alguma coisa, comecei a bater neles aleatoriamente. Tomando as flechas sem desviar, eu não tava tomando tanto dano assim, né? Pra me preocupar. Em off, eu consegui upar o MP nosso. E a gente consegue sumonar o carinha da presa de cão de caça que eu tinha falado lá, né? Peguei o sino do lírio do Vale Fantasma. O Vale Fantasma, ele... O lírio do Vale Fantasma serve pra upar sumons especiais. No caso, os que eu tenho são só sumons normais, né? Mesmo o presa de cão de caça, ele é um sumon normal. Esse carinha é um filho da puta. Bom, enfim... O presa de cão de caça é um sumon extremamente bom, tá? Eu não esperava isso. Eu quase nunca upo esses outros sumons. Eu upei ele até o mais 7. E, cara, ele tá se mostrando muito bom. Porque, assim, ele tem uma movimentação rápida e ele completa o meu sangramento. Então, vamos supor, eu tô batendo no carinha, pá, 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 falta 3 batidas pra estancar. O sangramento dele é grande. Aí, ele dá uma batida e estanca e beleza, entendeu? Ou o contrário, ele tá batendo lá e eu vou lá e completo. Enfim, a gente tá indo em direção ao boss mímico. E eu recomendo vocês altamente que vocês tirem todo o seu equipamento. Deixa o mímico te copiar e depois você coloque a roupa. Porque senão você vai passar raiva, tá? Bom, mas eu como sou diferentão, quis ir com a roupa e arma e tudo, né? Mano, me deu um desafio, velho. Me deu um desafio, seu mímico ruim. Cara, é agora, hein? Vou lutar eu contra eu, mano. Ah, tá. Ah, mas é que eu sou burro e ele é inteligente. Eu esqueci disso. Eles upam a inteligência na hora de jogar. Eita, porra. Ah, não dou nada de dano. Ah, não dou nada? Meu caralho que não dá nada. Eu também sei isso aí. Vamos, então. Porra, mas eu sou bem mais forte. Ah! Só faltava ele chamar um... Mano, vamos deixar o meu summon brigar pra ver? O summon gigantão, mano. É bem melhor do que aquela água rola lá. Pô, tadinha da água rola. Tô me sentindo mal. Caralho, ele tá dando um dano bom, né? Ele tem sangramento também. Ele matou. Mano, ele... Ele tá dando um dano bem bom, né? Porra. E essa porra nem tá no máximo. É, agora vocês viram em primeira mão o quão bom tá esse summon, né? Ele tá mais sete aí. Enfim. É, esqueci de avisar, mas desde o começo desse vídeo aqui eu tô com a runa do Gotrik ativa, né? Eu tô upando arcana aí, inclusive, porque eu já expliquei, né? Quero aumentar o sangramento. Pelo menos aumentar arcana até 30. E depois ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou começar a upar a vida, né? Porque é o mais importante. Enfim, esse summon aí talvez eu largue ele. Porque assim que chegar a lágrima imitadora é bem provável que eu não vá usar mais nada. Mas eu não prometo nada. Eu não sei. Dependendo da situação, se eu quiser dar uma brincada eu posso usar ele, né? Bom, como é dizendo, eu tô com a runa do Gotrik ativa. É por isso que a minha vida tá muito grande, né? Ao que tava antes. E a minha estamina também. Ela dá 5 pontos a mais em todos os status. Então, enfim, é por isso que tá um pouco diferente. Mas assim que eu morrer isso se desfaz, né? Eu saí fazendo um parkour aí do jovem dinâmico, né? Me admira até inclusive eu não ter morrido nesse meio tempo de parkour. Mas eu tava rushando pra onde tá a lágrima. Inclusive aqui é onde a gente pega o item que finaliza a quest da Honey. A quest da Honey eu vou fazer em off, tá? Eu vou terminar ela porque ela não interfere na quest que eu quero zerar. Mas não se preocupem, não tem nada demais, né? Pelo menos não pra quem não liga pra isso. Solei esse carinha aí que tava protegendo a lágrima e peguei ela. Obviamente eu testei ela ali embaixo, né? Porque a lágrima vai ser o OP. Só que, assim, além de eu ter que upar ela ainda, ela vai me copiar. Eu não tô com dano bom e também não tô com a vida boa. Então não adianta muita coisa usar a lágrima agora. Então o preso do cão de caça vai ficar um bom tempo aí. Matei essa bola aí que eu queria ver o que ela dropava. Ela dropa uma lágrima larval, que é aquelas que você usa pra recolocar seus pontos. É muito útil, né? Eu acendi essa fogueira aí e já fui testar o Mímico ali na frente pra ver como é que ele tava. Mas o que eu falei tava certo. Ele tava tomando muito dano e tirando um pouco a vida. Então eu pensei melhor e deixei ele pra lá, né? Bom, enfim. Enquanto ele tá lutando aí, o que eu tava falando da Honey é assim. Eu vou terminar a quest dela pra gente pegar tudo que ela tem a oferecer. É ser bom que assim eu vou upando no meio do caminho, que vai ter alguns bosses. Não vou fazer em vídeo porque isso vai demorar muito. Mas ele não vai interferir no final dos dedos que eu quero. Porque chegando lá no fim, eu vou ter a opção de colocar o final que eu quero. Então eu vou ir até as quests, até onde elas não atrapalham, interfiram na onde eu quero chegar. E aí eu paro, entendeu? Então a quest da Honey, o item tá aí. Pra quem queria saber, tá aí o item, né? Ali na frente, depois desse gigante. Você vai pegar e entregar pra ela e vai ter um puta rolê pra continuar. Mas aí você pesquisa como é que faz, né? Matei esse gigante aí, deu uma boa farmadinha de alma, né? Rushei pra esse item que eu acabei de mencionar. A gente pega, ele dá... É o item dela e um lírio do Vale Grande, eu acho, do Fantasma, né? É um daqueles lírios especiais. Mas beleza. Nocron, por enquanto, tá concluído. Eu vou voltar em off aí e fazer um monte de coisa ainda, né? São coisas que não vale a pena ser visto em live. Então eu fui seguir pra história principal da ITP pros arredores da capital. Marquei onde tá aquele cavalo maldito lá, né? E rushei pra lá sem hesitar. Aí no meio do caminho caiu uma gárgula e eu não puxei treta com ela. Porque, cara, eu não tô muito bom pra puxar treta, né? Ultimamente. O bom é que eu subarrei com essa arvorezinha de extras aí. E a gente upa extras relativamente rápido em comparação com Dark Souls, né? Ali na esquerda, ali, eu passei meio rodeando aí. Porque na esquerda tem um NPC que ele vira um dos bosses. Eu não sei se é o Godric. Acho que é o Godric. E ele vai dar um medalhão verde de estamina, se eu não me engano. Eu só não sei se é pra aumentar a estamina ou a recuperação. Acho que é pra aumentar a estamina. E só que, cara, a chance... Inclusive eu quase me glitchei aí, né? A chance de eu ficar preso ali e não conseguir nada é muito alta. Então passei direto dali. Ignorei todos esses itens. E esse vídeo deve ser uma dor no âmago de quem gosta de explorar, né? Se conforta vocês, eu vou repetir de novo. Eu faço tudo em off. Ou quase tudo. Eu volto nesse lugar aí e faço, né? Bom, eu tomei cuidado, muito cuidado com essas flechas aí. E aqui nesse cavalo aconteceram algumas coisas. Primeiro eu cheguei no cavalo, né? Eu usei o buff. Cheguei, sumonei minha presa do cão de caça. Em vez dela vir comigo, ela foi pra cima daquele gigante. E aí eu passei a luta inteira sozinho. Ela vai falar, ah, você não se garante? Cara, eu não me garanto. Foda-se. Minha estratégia toda gira em torno de sumon. Quando não tem sumon, eu mamo. Inclusive eu até fiquei quieto durante essa luta. Porque era pra mim estar falando. Então eu vou encher linguiça aqui e a gente vai ver, né? Eu tava dando um dano até que legal. Se você parar pra ver, né? Em comparação do que tava antes. Mas eu ainda tenho que procurar em off a pedra da forja 7 ainda. Porque é a que tá faltando. Eu tenho a 8 e eu acho que eu tenho a 9. Eu não tenho certeza. Mas eu tenho... Bom, enfim. Dá pra dar as duas ups se eu achar a 7, né? Eu tirei o cão de caça porque ele tava tretando com o bicho lá. E ele não ia vir pra cá. Então... De qualquer jeito eu tava dando um dano bom. E estava bem confiante de que eu ia conseguir passar. Então eu não precisava de um sumon, né? Até eu começar a errar todas as esquivas. E tomar todos os ataques na boca. E dar cada vez menos ataque. Aí eu comecei a entrar um pouco em pânico, né? Vendo que... Tendo em vista que meus exos estavam cada vez mais escassos. E eu tomava cada vez mais dano. Bom. Essa luta aí, ela serve como aprendizado, né? Nunca confie num sumon. Não, brincadeira. Não baseie sua tática no sumon. Eu cheguei bem perto de matar eles e morri. Eu deixei essa morte aí pra vocês. E vou deixar a próxima batalha. Porque... Os últimos dois vídeos, eu acho... Eu não ando morrendo. O Radan mesmo eu passei de primeira, né? Então... É... Pra não parecer que eu tô usando o Haki. Enfim. Eu vou deixar essas mortes aí nessas lutas. Enfim. Agora eu chamei e esse porra veio. Aí você vê a diferença que o sumon tá fazendo na minha estratégia, né? Bem mais dano. E eu não sei... Ó, vocês podem parar pra reparar agora nessa luta que... O sumon, ele se movimenta de um jeito que ele evita bastante hit. A maior parte dos hits, pelo menos. E... Ele dá bastante dano. O único sumon, tirando o Mímico, que faz isso... Se bem que o Mímico, ele... É um filho da puta. Ele sai tomando todos os danos na boca. É... O único sumon que faz isso é o do Faca Negra. Que é um outro sumon muito bom. Mas eu ainda colocaria esse sumon acima. Porque o Faca Negra não dá... É sangramento, né? Bom. Minha vida e minha stamina voltaram ao normal. Porque a runa desativou. Eu tinha 65 mil almas já. Aproveitei pra upar. Né? O P.O. Essas e o P.O. Level. Coloquei em Arcano. É... Um pequeno spoiler aí. Até o final do vídeo a gente fecha 30 em Arcano. E eu paro de upar Arcano, tá? Eu vou começar a upar estamina e vida. Eu acabei de me decidir. Estamina e vida pra... Pra aumentar o tanto de vida que eu tenho, obviamente. E a equipe load. Pra mim conseguir carregar um set melhor, né? Porque eu tô sem nada. Nessa área aí eu nem... Nem matei aqueles carinha encostado ali. Ignorei tudo que tinha. Mano, eu sempre falo ignorei. Mas é que não tem como não falar. Eu simplesmente ignoro tudo que eu faço, né? Mas chegamos a Capital Hell. Eu fui testar meu dano pra ver como é que tava nesses bichinhos. Pra ver se eu podia passar matando. Mas não. Não tá tão bom assim, né? Aí eu vi esse gigante aí e falei... Pô, vou passar reto. Não. Mudei de ideia. Voltei lá e bati nele. E corri o risco de morrer e saí dali. Eu só sirvo pra passar vergonha, né, mano? Bom, enfim. Saí ruxando nessa parte. Inclusive, um adendo aí. Vocês vão ver que eu faço um desvio aqui pra baixo. Eu podia ter seguido reto. E passo vergonha pra essa porra desse caralho. Desta merda. Desse... Filha da puta. Desse... Passo vergonha pro perfumista. Porque o perfumista tava meio bufadinho. Eu não tava conseguindo dar lock on nele. Travei diversas vezes na pedra ali, né? Mas enfim. Eu fiz esse desvio aí porque em off eu vou fazer a quest do comedor de strume. E eu preciso da maldição do afobre pra ele me dar uma chave que tá na cela dele, né? O que que acontece? É... Essa quest... Ela é gigantesca. Tá? É... Você tem que achar mais umas cinco dessas. É... Enfim. Pra ele... Eu acho que é pra ele virar um sumon. Algo assim. Eu não vou fazer isso porque... Cara, demora demais e... Enfim. Eu não vou... Não tô com paciência pra fazer isso. Em vez disso, eu vou... Eu peguei isso daí pra poder... Descer lá onde ele tá. Matar ele. Pegar o set dele e a arma deles. Eu acho que pra mim serve melhor. Bom. A mina apareceu aí quando eu sentei na fogueira, né? Depois de ter ignorado aquela árvore gigante. Pra falar que ela cumpriu o propósito dela. E ela se despediu. Em resumo, é isso, né? Fui desviando dessas flechas maestralmente. Mas como tudo que é bom dura pouco. Na hora que eu subia, achei que tava tudo tranquilo. Eu tomei uma flechada nas costas e quase caí de boca na pica. Mas isso aí acontece. Aí eu fiquei encarando ele com ódio. Pensando se eu ia voltar lá ou não. Graças a Deus, eu decidi que não. Porque não seria uma boa escolha. Né? Eu... Eu usei o buff aí nessa parte. Só pra mim não tomar o raio. Porque eu tava com preguiça de desviar. Confesso. E tinha uma fogueira ali na frente também. Né? Ah, sim. Ali na frente tem um item de... De... De up de êxitos. Mas pra quem tá fazendo NG+. Se você não quiser agrar essa porra desse gigante aí. É só passar longe da onde eu acabei de passar aí. Que eles não te atacam, tá? Nem aqueles carinhas, nem essa porra aí. Como eu não tô no NG+. Eu preciso upar, né? É... Então eu passei ali. Eu quase morri aí, mano. Isso vocês imaginam. Não tem minha voz. Mas imagina se tivesse. Eu tava emputecido. Porque eu tava tomando uns danos muito nada a ver. Enfim. Esses bichinhos aí, eles são bem devagar e não me acertam. Então eu fui ignorando completamente a existência deles. E saí correndo no meio de todos esses carinhas. Né? Ahn... Eu virei pra esquerda. E entrei dentro do boss. Só que... Eu acho que eu esqueci de falar nessa boss fight. Né? É... Então eu vou ter que narrar também. Porque eu sou burro. Eu tava... Eu tava indo bem até. Eu tava batendo bastante nele. Só que... Aí é que tá. Não sei se vocês já perceberam. Tem vezes que eu morro por burrice. No sentido de... Eu fico com tanto medo de bater. Que eu... Eu fico rolando e não bato. E aí o meu sumô morre. Eu morro e ninguém faz nada. Né? Enfim. Mas essa tentativa aí foi completamente fracassada. E... E eu tive que tentar de novo. E eu lembrei que eu tenho que falar durante a gameplay. Cara, eu esqueci de falar na última... Na última tentativa. Mas agora vai, mano. Agora vai. Eu podia ter ativado a runa do Godric, né? Agora que eu percebi eu esqueci disso. Bom. Vambora. Pô, esse sumô tá bem bom, mano. É uma pena porque eu vou usar o Mímico, né? Eu vou largar ele, mas... Eu nunca tinha usado ele. Pô, bonzão. Calma. Chama a atenção dele, caralho. Isso. Vem, vem. Boa, enfiou no cu dele. Perfeito. Uh. O ponto cego. Ah. Calma que eu tava ficando quieto de novo. É a concentration, mano. É a concentration. É, tava bom demais eu passando tudo de primeira, né? Ultimamente. Chegar a ser solado por um cara que nem é ele, eu acho. Esse daí é o espectro. É a lembrança do cara. Uh. Toma no cu. Toma no cu. Vai, bate nele. Ah. É isso. E que isso? O cara jogou a pica na minha cara. Que isso aí, mano? Olha, bolsa de talismã. Legal. Com essa bolsa de talismã, a gente ganha um slot a mais de talismãzinhos, né? É, bom. Como bem o nome disse. Bom. Aproveitei pra dar o level, né? Eu tinha esquecido ali. Quase que eu vou embora com 80 mil almas. Dei o level em arcano. Não tem aí nenhuma novidade. É. Usei a runinha pra completar e dar mais um level, porque tava quase. E a gente tá 1 ponto pra 30, então já tá bem perto, né? Eu chequei ali o sangramento, acho que chegou em 60. O sangramento escalou bastante, né? Não só o sangramento, como o dano dessa arma só escala com arcano. Eu tentei upar destreza e ela escala, mas bem menos. E às vezes nem sobe o ataque, então, né? Bom, enfim. Corri, rushei e subi esse bagulho pra pegar a fogueira, porque esse bicho sempre me sola quando eu venho aqui. Então, dessa vez, eu fui com ódio no coração pra me vingar dele. E, por incrível que pareça, com essa arma eu consegui. Essa weapon art, ela dá stag, né? E, às vezes, dá sangramento também. É uma ótima weapon art. Então, cara, essa arma tá me servindo bem até, né? Até eu começar a trocar ela. Enfim. Subi essas escadinhas aí, sumonei a Melina que tava no portão e entrei pra arena do boss. O que é teu negócio com essas trônias? Ah, Godric the Golden The twin prodigies, Mycola and Melania General Radan Praetor Rikard Lunar Princess Runny Willful traitors, all Thy kind are all of a peace Pillagers, emboldened by the flame of ambition Have it writ upon thy meager grave Caraca, nessa cutscene aí o cabelo dele ficou parecendo igual o do Lies of Pino, ficou? Ou eu tô bem fumadão, loucaço? Calma aí que eu preciso sumonar e você não tá deixando Eu não sumonei a Melina? Isso, perfeito Eu até sumonaria a água lula, mas nunca se sabe né mano? Calma Caralho, ele não relou em mim É, é um filho da puta Ah Caraca Ai que legal Então é assim que o filho da puta funciona então Ele bate com o rabo Caralho Ele dá rabado É Meu carinha tá ali estancando sangramento nele Enquanto eu tô só assistindo a partida aparentemente É minha vez E aí, vamos ficar se encarando? Vai lá carinha Ele dá o ataque da Presa do cão de caça né É bem mais estiloso que o meu Porque eu sou só o O cara que matou ele e roubou a arma dele Vai 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 bate nele Tá, não parece ser uma boa ficar perto Calma aí Ai Oh, o bagulho foi no meu Olha isso, a presa do cão de caça ainda tá com metade da vida Lembrando que seria só um sumon normal nele Não é lendário Igual a A lágrima O sumo O copi O copias lá Esqueci o nome Ai Nossa, eu fiquei em cima da boca do canhão Não vai matar não Calma aí Matou o meu preso Relaxa Ainda tem a melina ainda Eu sou um zé sumon mesmo Foda-se O jogo é meu Eu jogo do jeito que eu quiser Tem gente que joga de mago Pô Não vai ficar mais fácil do que um mago Ah, mas que caralho é isso mano? Vira pra mim isso Calma aí Será que vai de primeira também? Vem Vem então É óbvio que vai ter que ir de primeira né? Eu tô com sumon porra E caralho Mano, o cara ruxa pra outro lado e me pega Olha, eu pulei no ataque dele Caralho, a melina tem como? Umas magiazinha pog Eu queria ter umas magiazinha pog Vai parar de correr? Eu tô puto com ele correndo Não porque eu vou Porque eu não vou chegar perto dele É porque se a melina morrer e eu não matar Eu posso... Tava evitando que isso acontecesse Mamei Ai Ah, vai tomar no cu mano Eu vou ficar tomando Falei? É cara, comigo é assim Sem sumon eu sou um bosta mano Caralho, até que foi até perto de matar né? Eu tenho que avisar aqui que eu morri mais uma vez depois dessa tentativa Então... Eu vou cortar aqui pra tentativa que eu passo Porque eu não vou deixar todas as mortes também né? Eu morri no total acho que duas vezes e a terceira eu passei Então vai haver um corte aqui pra tentativa que eu passo pra gente matar Eu sei que é uma coisa de se esperar de mim né? Me catimbar Mas essa aí foi triste Aliás... O sangramento foi pra 62 com essa... Com esse buff aí Né? O meu level foi pra... 34 de arcano Em 34 de arcano já dá pra... Meter uns 60 e poucos de sangramento Cara, eu sei que... Nossa, mas aí eu burrei hein mano Burrei legal Eu sei que é normal eu reclamar desse jeito assim Mas... Eu acho que essa arma aqui não é tão boa assim pra mim Porque... Ela depende de dar vários hits né? E eu não tô conseguindo dar vários hits Eu tenho que ver se isso vai ficar ruim Em vários bosses Ou só nesse aqui que tá me dando um certo prejuízo Eu tinha que dar uns dois hits mas... Fosse dois hits picas Droga, ele acabou de tomar sangramento, ele não vai tomar mais Bom, enfim... Terceira tentativa essa... Caralho, aquele summon ali... Ele é gigantão né? É raro você ver um summon gigantão Aproveitar as brechas pra bater O bom é que eu... Eu tô dando um sangramentinho ali Olha lá... Aí o summon também dá um sangramento Aí meio que... Ele vai aumentando a barrinha Ou ele completa que já tá cheia minha Tá ligado? Quase que eu tomei um agarrão de... De trouxa agora Cara, acho que o bagulho era eu parar de ter medo de atacar se pá hein? Não importa É isso, grande runa de Morgoth Lembrança do príncipe Agouro Legal, passamos esse boss aí Ganhamos essa grande runa né? Eu vou mostrar pra vocês amanhã... Amanhã não... É, acho que amanhã no próximo episódio né? Mostrar pra vocês o que que essa runa dá né? Eu vou correr atrás e ativar ela Ou não, mas é bem provável que sim Eu sentei na fogueira aí porque lá na frente tava fechado e a porta de voltar também E a Melina falou que eu tenho que ir lá pro elevador dos Rhodes Pra achar um jeito de queimar os spins da árvore né? Então, mas isso aí é coisa pra outro episódio Eu dei o up em arcana e comecei a upar vida ali Teu 31 de vida e 30 de arcana A gente tá com 30, 30, 30 em todos os atributos né? Eu voltei em todos os atributos que eu tô usando Eu voltei pra mesa redonda pra poder usar a alma dele e ver o que que ia dar Ela deu uma espada que é bem compatível comigo tá? A magia também, só que a magia não precisa de status pra usar e eu não tinha dinheiro Então foda-se, eu fiz a arma A arma dava 67 de sangramento Ela escala com arcano E é por incrível que pareça destreza Mesmo sendo uma arma grande Eu fiquei em dúvida se eu largava minha arma pra usar ela ou não E fui pra frente do portão do castelo lá pra testar ela né? Dei uma testadinha no move set Eu consigo usar o weapon art porque é com arcano né? Ela é boa ó, ela tá dando um dano legal Só que assim, é... Eu falei pra vocês que eu vou evitar a arma pesada E por mais que essa arma seja de destreza A escala dela esteja em arcano Mas assim, ela usa... Acho que é 35 de destreza e 14 de força Ela parece uma arma de força Eu não achei legal tentar usar isso daí não Então esquece, eu fiz essa arma à toa A gente não vai usar ela Mas galera, eu acho que... Não tem mais nada a falar né? Acho que é isso Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aguardem o próximo capítulo da nossa jornada Eu vou ficando por aqui E até mais Tchau